Eu sou o rei, eu sou o rei, o rei da putaria, eu sou o rei, eu sou o rei, é farra todo dia. Eu sou o rei, eu sou o rei, o rei da putaria, eu sou o rei, eu sou o rei, é farra todo dia. Sucesso novo, vamos forrozão, nome da música é o rei da putaria. Puxa, munho na batera! Ei, moço, tu quer forró? Tu pega o copo e chega, se é bom forrozão. A minha mulher me diz que eu sou o sapato, eu sou o danado, eu sou o descarato e ela me deixou e eu fiquei largado. Agora eu vou morar no meio do cabaré, agora eu estourei, eu virei o rei, o rei da putaria, agora eu queimando, é farra todo dia, o rei da putaria. Agora eu estourei, eu virei o rei, o rei da putaria, agora eu queimando, é farra todo dia, o rei da putaria. Eu sou o rei, eu sou o rei, o rei da putaria, eu sou o rei, eu sou o rei Eu farra todo dia, eu sou o rei, eu sou o rei, o rei da putaria, eu sou o rei, eu sou o rei A minha mulher me diz que eu sou só Eu sou o rei, eu sou o rei, eu sou o rei, eu sou o rei, o rei da putaria, agora eu estourei, eu virei o rei, o rei da putaria, agora eu queimando, eu farra todo dia, o rei da putaria Agora eu estourei, eu virei o rei, o rei da putaria, agora eu queimando, eu farra todo dia, o rei da putaria Eu sou o rei, eu sou o rei, o rei da putaria, eu sou o rei, eu sou o rei, eu farra todo dia, eu sou o rei, eu sou o rei, o rei da putaria, eu sou o rei, eu sou o rei Sou o rei, eu sou o rei, o rei da putaria Eu sou o rei, eu sou o rei É farra todo dia, eu sou o rei, eu sou o rei O rei da putaria, eu sou o rei, eu sou o rei Eu sou o rei, eu sou o rei, o rei da putaria Eu sou o rei, eu sou o rei É farra todo dia, eu sou o rei, eu sou o rei O rei da putaria, eu sou o rei, eu sou o rei O nome da música é o rei da putaria Sucesso novo, vamos com razão Ei moço, eu cheguei Vamos forrozão Ei, traga a zoeira marrom, estoura no forro Ela flexiona a checa Flexiona a checa, ela flexiona a checa Flexiona a checa, ela flexiona a checa Flexiona a checa, ela flexiona a checa Vai, 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 vai Vai que vai que vai que vai o doutor Ei, tá lá no flexiona o forro Só pra ver tem os corpos, vai jompar O doutor ele aí E hoje vai mexer com ela, o louro tá aí E hoje vai ficar com ela, o papo toma aí E hoje vai ficar com ela, todo mundo tá aí E hoje vai... Ela flexiona a tcheca Flexiona a tcheca, ela flexiona a tcheca Flexiona a tcheca, ela flexiona a tcheca Flexiona a tcheca, ela flexiona a tcheca E o louro tá aí E hoje vai mexer com ela, o papo toma aí E hoje vai mexer com ela, todo mundo aí E hoje vai mexer com ela, e o AC aí E hoje vai Ela flexiona a tchera Flexiona a tchera Ela flexiona a tchera Flexiona a tchera, ela vem por cima, toda ganha Ela gosta de prazer, ela vem por cima, toda ganha Ela gosta, vai! Eita, Flamengo, só Estoura o sorrô Lojas canto da moda, estoura o sorrô Estoura o sorrô E o Lorona aí Toda vai mexer com ela, o Flavinha aí E onde vai mexer com ela, o Dr. Willi aí E hoje vai mexer com ela E todo mundo, ah! Ela flexiona a tchera 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 Ela flexiona a tchera Flexiona a tchera Ela faz dança com ela, ela vem por cima, toda ganha E hoje vai mexer com ela, todo mundo aí Ela flexiona, tchê Flexiona, tchê Ela flexiona, tchê Flexiona, ela vem por cima, toda ganhada Ela gosta de braves, ela vem por cima, toda ganhada Ela gosta, vai! Pense no pinhado, velho Eu cheguei, morando, velho Que retinhos para a Pacheca aqui Eita, pô, vindo, sou! Estourou, Samuel! Samuel Costa Mil opções de jantelinhas Suas lojas em Sobral, estourou no forró Que na boca da bolosa, a Mauriê, a Mauriê Ai, moço! Ah, ah, ah! Sem dúvida pra se dar, aqui Cê vamos com o Rosão, pico! O nosso beijo já deixou de se encaixar faz tempo Percebendo que na cama não tem sentimento Em um momento eu passei a me entregar Bem mais que você A minha parte eu fiz Agora, prometeu o mundo e me deu as costas Ainda te amo, mas tô indo embora A minha parte eu fiz E você não quis saber Senti saudade e segui esquecer Pois você não sabe o que é o amor Se aqui vai fazer falta Te dei o meu amor e você jogou fora Em prometeu o mundo e me deu as costas Ainda te amo, mas tô indo embora Sei que vai fazer falta Te dei o meu amor e você jogou fora Mas tô indo embora Ainda te amo, mas tô indo embora Olha onde eu vim parar Mais uma vez o coração se apaixonou pela pessoa errada Como pude imaginar Que no lugar do coração da princesinha não existia nada Tudo bem, você tá me ensinando mesmo sem saber E é com teu desprezo que eu vou te esquecer Espera aí um pouco, vai ver O amor que eu sinto por você Nada diz, você vai entender O teu jogo sem jogar, mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o segredo que é O amor que eu sinto por você Nada diz, você vai entender O teu jogo sem jogar, mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido que é amar Olha onde eu vim parar Mais uma vez o coração se apaixonou pela pessoa errada Como pude imaginar Que no lugar do coração da princesinha não existia nada Tudo bem, você tá me ensinando mesmo sem saber E é com teu desprezo que eu vou te esquecer Espera aí um pouco, vai ver O amor que eu sinto por você Nada diz, você vai entender O teu jogo sem jogar, mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido que é O amor que eu sinto por você Nada diz, você vai entender O seu jogo sem jogar, mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido que é O amor que eu sinto por você Mas é patrão, 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 patrão Para Flávio dos outros Eita São Augusta Para então, com maracujá Para Flávio e Plaga Leite do cartão Vamos motel, não sei motel Para Zé Pedro Produções Eita Zé Maria Ai papai Vamos rolar Chama, chama E a pegada que fere é diminuir Vem esse carro delas agora E vai pra todas as meninas As que quebrava de verdade Vai na coreografia Vai, só na sacanagem Vai, só na sacanagem Vem, mulher a gizinha E só na sacanagem Vem, mulher a gizinha Vai, só na sacanagem Vem, quando eu mando Tu vai pra baixo O seu pedido vai pra cima E bunda pra baixo Bunda pra cima E bunda pra baixo Luba pra cima Vai, bunda pra baixo Bunda pra cima Bunda pra baixo Bunda pra cima Para a mão de sangra Mulex Peiro Fica doce naquela puta Comigo também E esse carro da lança nova Que vai pra todas as meninas As que quebrava de verdade Vai, só na sacanagem E só na sacanagem Vem, mulher a gizinha E só na sacanagem Vem, mulher a gizinha Vai, só na sacanagem Vem, mulher a gizinha O seu pedido vai pra baixo Vem, mulher a gizinha O seu pedido vai pra cima Longues CDs, estou lá Longues CDs Essas malandras, assanhadinhas Só que é frau, só que é frau, só que é frau, frau Vem pro forró, assanhadinha E tantão vem sentando aqui Olha! Ei moço! Se não aguenta pra que venho! Puxa, boiú na batera! Olha! Quer forró? Vem pro forró, que tudo é soco! Zé, vamos, morrojão! Lá do Mário Rio! Essas malandras! Assanhadinha E só que é frau, só que é frau, só que é frau, frau Vem pro forró, toda melada E tantão vem sentando aqui Napoleana, assanhadinha E só que é frau, só que é frau, só que é frau, frau Vem pro forró, fica doidinha E tantão vem sentando aqui Senta aqui, senta aqui No forró, assanhadinha No forró, assanhadinha E só que é frau, só que é frau, só que é frau, frau Vem pro forró Vem pro forró, fica melada E tantão vem sentando aqui Senta aqui, senta aqui Senta aqui, senta aqui Senta aqui, senta aqui Senta, senta, senta Senta aqui, senta Agora, Assis, Assis, vamos lá Essas malandras, assanhadinhas E só quebrau, só quebrau, só quebrau, prau Vem pro forrão, vem cá doidinha Então tão vim sentando aqui Essas malandras E só quebrau, só quebrau, só quebrau, prau Vem pro forrão, vem cá doidinha Então tão vim sentando aqui Senta aqui, senta aqui No carinho do papai Senta aqui, senta aqui Senta a teta, senta aqui Senta aqui, senta aqui No carinho do papai Senta aqui, para sim, para sim, para sim, para O barulho batou a fuda e chiu o poder Em nome de doutor Elio Barroso estourando o forrão J.W.C. Engenharia Olha o menino, fica visto Lojas, KPM, canto da moda Estourando o forrão Para Pacheco, é viz Quero sentir teu louco, calo do meu corpo, cola do bombeiro Aquele bem safado que o diário me deu Sinto saudade até do cheiro daquele perfume que você usava Doce que a banda de hoje ficou impregnada dentro da minha causa Mas o que pode fazer se ela não quer mais me ver? Eu tô bebendo pra não chorar E não chorar, bebendo Alguém avisa ela Que eu estou sofrendo, sofrendo por amar Alguém que já notou como o meu lugar Sinto saudade até do cheiro Daquele perfume que você usava Doce que a banda de um antigo Ficou impregnado dentro da minha casa Mas o que posso fazer Se ela não quer mais viver Eu vou beber pra não chorar Estou chorando e bebendo Alguém avisa ela que eu estou sofrendo Sofrendo por amar Alguém que já notou como o meu lugar Eu vou beber pra não chorar Estou chorando e bebendo Alguém avisa ela que eu estou sofrendo Sofrendo por amar Alguém que já notou como o meu lugar Café Fico Bora meu padrão Pacheco Café Fico A sua unidia A M Estúdio Bora meu padrão Átila Que era do estúdio Bora que eu fiquei curtindo aqui Leixo Bora Rune Hoje eu acordei de madrugada Estou bem no vento da sacada E o coração Vazio Que frio Fim sem você Toma para o livro Separa do nosso quarto passado E você não tá nem aí Eu não consigo entender Que amores que preferem estar só no vinho da madrugada Não quem sente o abraço da pessoa amada Cansei dos seus cativos aos meus sentimentos A mala não conta no quarto da sala Fique com a casa Só que era a viola Eu tô caindo fora Eu tô caindo fora E a mala não conta no carro lá fora Fique com a casa Só que era a viola Eu tô caindo fora Eu tô caindo fora A mala não conta no carro lá fora Fique com a casa Só que era a viola Eu tô caindo fora Eu tô caindo fora E a mala não conta no carro lá fora Fique com a casa Só que era a viola Eu tô caindo fora Puxa o fora e manda aí Carreira está com o barulho E Gilson Motel Meu patrão Runei chorando por rosa Alex Cureiro A tocha o bravo Falei tão forte o pessoal Eita Cláudio Carreira Mil opções de roteiria Duas lojas em sobravo E chorado por rosa J.B.T. Sporting Programa O tempo não morarão Porque os FG Falei não faz de fim Hoje ela saiu de casa Só pensando em mexer E o papai Sem segundas intenções Sem tocar Sem beijar Ela não vai se envolver H.B.T. é uma loucura Olha, vai ser na proibida E não tem postura Depois da meia-noite É filme com censura Sensualidade pura H.B.T. é uma loucura Olha, vai ser na proibida E não tem postura Depois da meia-noite É filme com censura Sensualidade pura E gosta de fazer A, 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 tudo Acespa, tá aí A, 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 tudo Também mostrando Vai nascendo o bumbum Vai nascendo o bumbum Faz o movimento no paleto Nascendo o bumbum Vai nascendo o bumbum Faz o movimento no paleto H.B.T. é uma loucura Sem uma proibida E não tem postura Depois da meia-noite É filme com censura Sensualidade pura H.B.T. é uma loucura Olha, vai ser na proibida E não tem postura Pois a meia-noite É filme com censura Sensualidade pura E gosta de fazer A, 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 da, tudo Ficando e dançando Vai nascendo o bumbum Dá, a, a, da, tudo Ficando e dançando Vai nascendo o bumbum Vai nascendo o bumbum Faz o movimento no paleto Nascendo o mestre O Degameira Faz o movimento no talento Eu disse dá, 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 dá tudo Clicando e mostrando poder ter esse mundo Dá, dá, dá tudo Clicando, mexe, mexe Vai nascendo o bumbum, vai nascendo o bumbum Faz o movimento no talento Nascendo o bumbum, vai nascendo o bumbum Faz o movimento no talento Faz o sorrisão Paragrafo, canta mocha Vamos ouvir, vamos junto, canta mocha Lojas K, me encanta moda Eu uso, eu uso e adoro Ei, moço! Ha, ha, ha! Quer forrar, menino? Bora, pitugadeira! Aí, mistura, demora meu patrão, bate lá! Quebra o costura! Pensando bem, vocês que merecem Mas isso não estoura, não vai enxergar Vem, coisa que se faz, a que se paga Ela foi influenciada Por causa de uma amiga, de uma amiga Agora eu já vou ligar pra ela Dá a notícia que ela transupera Essa galinha tá igual um paraíso Pra poder ficar contigo Ei, meu, alô, hein? Tudo bem contigo? Só liguei pra me ligar Se foi divertido, entra aí Aquela boca puta estava aqui Quando ele se falou da lingerie Que eu comprei pra ti Tanto que eu te dei Só te machuquei A sorte que eu errei Sebastião! Bora, barulhinho! Só lá, você vem! Mais um gerente, olha no forró! A mão sobra, olha no seu olho O peito cadeiro! Mas isso não é bem, vocês que merecem Mas sua história não vai enxergar Vem, coisa que se faz, a que se paga Ela foi influenciada Por causa de acunha, de uma amiga, de uma Agora eu já vou ligar pra ela Tô ligando agora Ah, tá notícia que ela tanto espera Que ela tá livre pra ficar com o macho que ela quiser Pra ficar contigo, bebê, alô Tudo bem contigo, cunhão? Só liguei pra te ligar Se foi divertido, entra aí Aquela boca puta estava aqui Quando ele se falou da lingerie Que eu comprei pra ti Tanto que eu te dei E te confiei a sorte que me errei Ei, velho marrom! Pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado, vou demonstrar Esse amor falso Abre o jogo, acabou Pra que fingir esse falso amor Eu pudei Eu pudei, me entreguei Meu coração você machucou Eu pudei, me entreguei Continuo seu lado Obrigado, vou demonstrar esse amor faltou Amejou, acabou, pra que fingir esse falso amor? Eu confiei, me entreguei, meu coração mas você machucou Eu te dou ao seu lado, fico aqui imaginando Como é que pude cair nessa faixa de amor E parabéns pra você que me fez entender que minha paixão não é você Obrigado, vou demonstrar esse amor falso E parabéns pra você que me fez entender que minha paixão não é você Obrigado, vou demonstrar esse amor falso Bora Raimundo Luz, tudo de Cerecina, cadê os pecados? E aí Raimundo Luz, bora Matanhão, que eu e eu tô chegando E aí Raimundo Luz, bora Flavinho do Maracanã, que eu e eu tô chegando O seu coração já não aguento de tanta ilusão Eu vou pra mim porque a noite tá fria Você tá sozinho e precisa de mim Pra te abraçar, pra te beijar Não faz biquinho porque você não tá frio Já tô chamando qual é a sua Quem me falou foi o teu olhar Quando você apagou a luz Eu te agarrei, novinha, pode pá E te beijei, novinha, pode pá Te conquistei, novinha, novinha, novinha Te agarrei, novinha, pode pá E te beijei, novinha, pode pá Te conquistei, novinha, novinha, novinha Já tá vendo a cor? Michel Luz, bim, 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 bim J-W-C-P-A-Ria, bim, 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 bim E aí Vá, se a você tá na minha E eu também te quero Larga de besteiro, nosso caso é sério E me entrega logo seu coração Já não aguento de tanta ilusão Você tá na minha, eu também te quero Larga de besteiro, nosso caso é sério E me entrega logo seu coração Já não aguento de tanta ilusão Eu vou pra mim porque a noite tá fria Cê tá sozinha e precisa de mim Pra te abraçar, pra te beijar Não faz beijinho porque eu sei que tá fria Já tô chamando qual é a sua Quem me falou foi o teu ainar Quando a Jesus pagou a luz Foi bem assim, novinha, foi bem assim, ó Eu te agarrei, novinha, pode pá Te beijei, novinha, pode pá Te conquistei, novinha, novinha, novinha Te agarrei, novinha, pode pá E te beijei, novinha, pode pá Te conquistei, novinha, novinha, novinha Tá servindo de fotografia Florão, publicidade O melhor de sobrar, o conjunto padrão Vamos com a razão Quem tá apaixonado até aqui, não parece Conto e forte, o padrão vai ser Tava pensando em desistir da minha profissão Trocar o meu quarto de milha pro qualquer carrão Troca a porta e fora e também minha cela Usa bem espermo, já dizem cinco sempre vela Mas quando eu penso em vaquejada e derruba boi Eu esqueço de tudo e deixo pra depois A minha vida é essa e eu não quero outra Aperta a luva, entra na pista, no estilo capa louca Manda boi, manda boi Apera a porteira, solta o touro O vaqueiro tá preparado Manda boi, manda boi Pode ser pintice e carrupa Meu cavalo é testado Manda boi, manda boi Apera a porteira, solta o touro O vaqueiro tá preparado Manda boi, manda boi Pode ser pintice e carrupa Meu cavalo é testado Olha Estava pensando em desistir da minha profissão Trocar o meu cartão de milha por qualquer carrão Larga as botas, explore também minha sela Usa tênis, pergunta, dizem, sinto sem fivela Mas quando eu penso em vaquejada e derruba boi Eu desisto de tudo e deixo pra depois A minha vida é essa e eu não quero outra Aperta o lume entre o estilo, no estilo capa louca Manda boi, manda boi A vacoteira solta o touro, o vaqueiro tá preparado Manda boi, manda boi Pode ser 25 a roupa, meu cavalo é de gato Manda boi, manda boi A vacoteira solta o touro, o meu cavalo é testado Manda boi, manda boi Pode ser 25 a roupa, meu cavalo é testado Manda boi, manda boi A vacoteira solta o touro, o vaqueiro tá preparado Manda boi, manda boi Pode ser 25 a roupa, meu cavalo é testado Manda boi, manda boi A vacoteira solta o touro, o meu cavalo é de gato Manda boi, manda boi Pode ser 25 a roupa, meu cavalo Vai, vai, vai Puxa o fórum e vanda aí Ai, meu oço Eu cheguei Vamos pro rodão Vai, vai, vai Vai, 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 vai Vai, nega Nasci, me criei no lobo do cavalo O meu dele é do interior E de repente eu dispara lá na cidade E lá eu conheci o meu primeiro amor Queria correr, foi ela, não me espanhava Ai, o nosso relacionamento não Mandou escolher ela, ou a paquejada Nem preciso falar quando tudo acabou Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não ganho a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira a maquejada, depois ela Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não ganho a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira a maquejada, depois ela Baretão do maracujá Para nove mortos Carreta do voto Ananazi, me criei no lobo do cavalo O meu dele é do interior E de repente eu fui para lá na cidade E lá eu conheci o meu primeiro amor Queria correr, foi ela, não me espanhava O nosso relacionamento desandou Botou o escaneiro, a baquejada Nem preciso falar como tudo acabou Hoje eu tempo apaixonado Mas eu nunca venho em cena Hoje eu tempo apaixonado Primeira a baquejada, depois ela Hoje eu tempo apaixonado Mas eu nunca venho em cena Hoje, manda vanda aí, mostra pra quem vê Puxa o fome, vanda aí JB Transportes, meu padrão João Bento Mil opções, bijuterias, duas lojas em Sobral JWC, Engenharia, William Cariço Lojas KDM, Vento da Moda, Parente Store Bora, Pacheco, Cartiz Vento da Moda, Vento da Moda, Vento da Moda